Mesmo com cheiro de perigo, isto aqui está muito gostoso. Será que fica bom, Pompom? Gosto de experimentar. Será que fica bom com o laranja? Não, não estou de experimentar. Ah, tio, não resistiu a sensação, né? Mas estou comendo com a consciência pesada. É, e o estômago também, viu? Mila, onde é que você está querendo chegar, hein? No começo tudo bem, você pegava umas coisinhas pequenas. Você pegava uma sardinha, um lambari, uma manjubinha. Mas uma lagosta dessas, Mila? É que eu não aguentei, viu? Pelo visto, o senhor também não, né? E a Rosa também não, ela comeu um pedaço antes de mim. Bom, uma coisa eu posso dizer. Esta lagosta já está marcada no meu caderninho. E quando você não marca? Mas eu olho assim que sair, a primeira quinzena do meu salário, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pagar esta lagosta. Aqui, pelo menos eu fico com menos remorso. Escuta, o que você está fazendo aqui tão cedo? Ué, hoje eu vou participar do programa das lojas Solis. O senhor se esqueceu, tio? Aí o seu Gregório me deu o resto da tarde livre, para eu poder arrumar as minhas coisinhas direitinho, sabe? Aí depois o carro da loja vem me buscar para me levar até a emissora. Ai, tio, o seu Gregório se preocupa tanto comigo, né? É mesmo. E com o senhor também. É verdade. Ele triplicou o meu salário e eu até agora não entendi por quê. Porque o senhor merece, tio. Então, você sabe o que eu mereço depois de ter comido esta lagosta? O que é que o senhor merece? Ficar preso numa ilha deserta, cercada de tubarões e lagosta por todos os lados. O que é que o senhor está fazendo aqui? A senhora não devia estar seguindo o Carlos e o Diniz? Mas, eu não preciso mais investigar a vida dele. Eu já descobri tudo. E o que foi que a senhora descobriu? Primeiro e antes de qualquer coisa, que o nome dele não é Carlos Diniz. Não é? Então, qual é o nome dele? O nome dele é Alfredo. Alfredo Rockfield. Vai ver a Giovanna. Estou acabando de chegar de lá. E como é que ela está? Está contente. O doutor Tadeu acabou de examinar a Giovanna e disse que ela vai poder operar. Prometeu devolver o rosto que ela tinha antes. Até um pouquinho melhor, se possível. É, a Giovanna vai viver o momento mais difícil da vida dela. Ela vai recuperar a beleza, mas vai perder você. Sinceramente, vovó, eu não sei aonde que eu vou encontrar forças para enfrentar a Giovanna e os nossos pais. Sabe de uma coisa, meu filho? Eu acho que as pessoas deviam se preocupar mais com o futuro. Esqueceram o passado. O que passou, passou. não pode voltar atrás. Nem Deus pode modificar. Mas o futuro, sim. O futuro a gente pode construir. A Giovanna voltou a falar no nosso casamento. Ela quer marcar a nova data. O que foi que você falou para ela? Respondi com evasivos. O que é que eu posso fazer? Mamãe? Mamãe. Eu descobri. Descobri o quê? Uma maneira de ganhar a vida sem trabalhar? Isso você já descobriu há muito tempo. Não, mamãe. Eu descobri uma outra coisa. O quê? É sobre o Molina. O que é que tem aquele urubu? Ele é casado. O que foi que a senhora disse? O que eu estou dizendo é que o homem que o senhor me pediu para seguir é um farsante. Ele não é um rapaz humilde que trabalha na loja para sustentar a família. Não. Ele é Alfredo Rockfield. Não, não, não. Não pode ser. Pode ser. E ainda tem mais. Ele é noivo. Noivo de uma garota chamada Giovanna Luquini. É uma garota da alta sociedade. Sofreu um acidente seríssimo recentemente. Olha, ficou completamente desfigurado. Graças a Deus. Então? Ele tem uma nova? Ah, iriam se casar. Só não vão concretizar agora a função desse acidente. Mas está morando a Mila. Parece que... Isso significa que o Carlos de Lis... Ou melhor, o Alfredo Rockfield tem duas namoradas. A Mila e essa tal de Giovanna. É, eu acho na verdade que ele está querendo se divertir. E o alvo da diversão desse filhinho de papai, esse garotão... Deve ser a Mila. Ah, ele brincou com ela. Certamente, certamente. E ao que me parece, eu não estou bem certa, mas eu não acredito... Que o senhor Gregório Rockfield... Ele saiba dessa história toda. Ah, claro que ela não sabe. O senhor Gregório jamais permitiria isso. E agora, o que é que o senhor faz? Ah, o senhor... Eu vou contar toda a verdade do senhor Gregório pra mim. Eu vou desmascarar esse sujeitinho. E quando a Mila souber toda a verdade sobre esse sem-vergonha... E nunca mais ela vai querer nada com ele. E com isso... Ela vai ficar tristinha, magoada... Com o coração vazio. E o vazio no coração da Mila. Eu mesmo faço questão de preencher. Daqui a pouco, a voz ficará sonhadora. A emoção está no ar. Grandes surpresas na história que mexe com o seu coração. Não perca. Mar e Sol. E em seguida... Eu sei que você recebe a visita de uma mulher bonita. Que está apaixonada por você. Assista Maria do Bairro.